Mais uma ação de fiscalização e acompanhamento do último voo proveniente do Reino Unido antes do início das restrições previstas em portaria foi realizada pela Anvisa na madrugada da última sexta-feira, dia 25. O voo chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A ação faz parte das medidas de prevenção diante da informação de que uma variante do vírus da Covid-19 está em circulação naquele país. Os procedimentos de desembarque foram acompanhados por fiscais da Anvisa e delegados da Receita Federal e Polícia Federal. De acordo com a portaria, a partir do dia 30 deste mês, a entrada de viajantes por via aérea no país só será permitida com a apresentação de teste laboratorial do tipo RT-PCR negativo não reagente para rastreio da infecção por Sars-CoV-2. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília.